Olha só, o Oeste Paulista começa a semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher com um caso de violência. Uma mulher foi esfaqueada pelo companheiro, que acabou sendo linchado depois na zona norte da cidade. Repórter Rubens Nakato explica pra gente certinho como tudo isso aconteceu. Ótimo dia pra você, Nakato. Pra você também, casa grande, ótimo dia a todos, bom dia. Infelizmente, começando essa semana do Dia Internacional da Mulher com uma notícia triste dessas, né? Mas vamos lá, aconteceu o seguinte, de acordo com a polícia, o casal teve uma briga, uma discussão e após a mulher falar que sairia de casa com alguns pertences, o homem então ficou agressivo, pegou uma faca e partiu pra cima dela. Ainda dentro de casa, ele a golpeou duas vezes. As facadas atingiram o pescoço e também o rosto dessa mulher ferida. Ela correu então pra fora de casa e o homem começou a persegui-la. Moradores ali, pessoas que passavam no local no momento, viram essa cena, foram socorrer a mulher e acabaram linchando. Esse homem com chutes, com pedradas, pauladas e tijoladas, isso tudo atingiu a cabeça dele, viu, casa grande? Olha, ele foi internado, ele foi socorrido em estado grave, o hospital regional, né? Esse homem de 30 anos, junto com a mulher de 26 anos. Ele permanece internado, já a mulher só teve ferimentos leves. O delegado do plantão policial, onde foi registrada a ocorrência, decretou a prisão preventiva desse homem, mas se ele vai ou não pra prisão, isso vai depender da recuperação dele, né? A gente tentou contato com o hospital regional pra saber aí como é que tá o estado de saúde desse homem aí, mas até o momento não tivemos resposta. Casa grande. Tá certo, Nacato. A gente tem que dividir essa informação em dois pontos, em dois pontos importantes. Vamos lá, até convido o Nacato a ficar comigo aqui no telão pra gente conversar juntos sobre isso. Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto é a questão aí do linchamento. Independentemente do que aconteceu, ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. A polícia tá aí, a justiça tá aí, né, Nacato, pra justamente punir o agressor que foi esse homem aí que bateu na mulher. O segundo ponto, uma coisa que não entra na minha cabeça, que eu sempre falo aqui semanalmente no nosso SBT interior. Esses valentões que viram machos quando aí estão à frente da mulher e acabou partindo pra violência. Violência psicológica, violência física, né, como aconteceu nesse caso que o Nacato acabou de contar pra gente. Pessoal, inadmissível. Violência não pode existir em nenhum momento, principalmente contra a mulher. Violência contra a mulher e contra idosos são duas violências que realmente não podem existir, mas infelizmente acontece. É aquele homem, homem valentão, fica macho quando tá perante a mulher, mas depois acaba sendo agredido como aconteceu aí e tá pagando a pena agora. Tá pagando a pena, talvez não a melhor que deveria acontecer, mas tá pagando uma pena que veio e veio rápido. Ele sentiu o próprio gostinho, né, ele bateu na mulher, acabou agredindo e depois foi vítima da violência. Como eu falei, não justifica o fim, não justifica os meios, mas justamente é uma situação que realmente chama muita atenção porque as pessoas estão cansadas, estão saturadas de violência, principalmente violência doméstica. A gente fala muito, muito aqui no nosso SBT interior sobre a questão da violência. Nacato, inclusive, tá preparando uma reportagem pra gente exibir hoje à noite trazendo números, viu? Números da violência contra a mulher no oeste do estado. É uma semana, pessoal, uma semana de conscientização. O Dia da Mulher serve justamente pra mostrar que a mulher precisa realmente de reconhecimento, precisa de respeito, o que não acontece no nosso país. Enquanto o machismo continuar reinando aqui, né, Nacato? A gente vai ver casos como esse que ele acabou de contar pra gente. Obrigado por enquanto. Qualquer novidade do estado de saúde, você conta pra gente aí caso ainda chegue ao longo dessa edição do nosso SBT interior.